Bom pessoal, sou Cercas e estamos aqui de volta para mais um vídeo e eu estou aqui com o Want, olá. Mano, nós capturamos agora um Dratini. Eu e o Want. Olha só, a capturou. Mano, Dratini, mano. Acabamos de capturar. O teu veio quanto CP? Espera aí que eu vou ver. Veio quanto CP, o teu? O meu deve estar para ir com 200. Caraças, mano. Que louco, mano. 153. Ganda fodido, mano. Eu estou com mais nível, meu. E veio com 13. CP 13, mano. Vai te lixar, velho. Fosca-se. Mas pronto, mesmo assim, temos um Dratini, mano. Que louco, mano. Caralho, Dratini. Pessoal, só aparecem 2 ou 3 Dratinis por dia aqui em Aveiro. E mano, brutal, brutal. E mostro-lhes o Lure, mano. Ah sim, está um Lure aqui, pessoal. Olha só. Para que é que serve este Lure? Vocês estão a ver que tem umas folhinhas e tal. É um Pokéstop com Lure. Para que é que serve? Isso faz com que atraia os Pokémons. Estão a ver? E como é que se atraia os Pokémons? Como é que se coloca esse Lure? Nós temos que vir aqui na Shop. Se nós viermos aqui na Shop, nós temos aqui os Lures para comprar. Olha só. Lure Module e 8 Lure Modules. Estão a ver? E se nós comprarmos, pessoal. Se nós comprarmos esses Lures e colocarmos no Pokéstop, nós podemos chegar num Pokéstop qualquer e colocar o Lure. Estão a ver? Olha só. Eu vou chegar aqui e se nós clicarmos aqui em cima, ele vai colocar o Lure. Só que nós não temos nenhum Lure. Eu teria que comprar algum. Mas pronto. Basicamente é isso. E capturamos a porcaria do Dratini, mano. Finalmente. Nossa Senhora. Já capturamos um monte de Pokémons. Graças àquele Lure. Nós já vamos voltar lá? Já. Porque está sempre... Já parou? Já parou. A sério? Já. Mentira. Acabou o Lure, mano. Acabou o Lure. Que bosta, mano. É, mano. Mas o Dratini era mais importante. Sim. Que se alixe o Lure. Nós já encontramos alguns Pokémons lá pelo caminho. Que se alixe o Lure, o Dratini era mais importante. Pessoal, olhem só os Pokémons que eu já capturei. Deixa eu ver aqui. Olhem só. Acabamos de capturar um Psyduck. Tem um Dratini com CP 13. Um Magikarp CP 10. Um Nidoran Macho CP 112. Capturei o meu primeiro Pincia CP 29. Um Catrapi CP 23. Um Krabi 114. O meu primeiro Krabi. 144, na verdade. Um Golden 148. Um Catrapi 76. Um Kakuna. O meu primeiro Kakuna. 16. Dois Starius aqui. Um 140 e outro 120. E acho que foi o Dodo, o Venon, a Tio Catrapi. Pronto. Estes Pokémons aqui assim. Pronto. Capturei estes Pokémons todos desde o último episódio até agora. E qual é o teu melhor Pokémon? Mostra aí. O melhor Pokémon é o... É capaz de ser o Eevee. O meu é o Slowpoke 214. Não, não. Tenho o Pinsir, mas eu tinha outro, mano. Pinsir 154, ok. Eu tinha um que fortei-me de evoluir. Onde é que ele anda? Sério? Acho que era a Eevee. Não tenho Eevee. A Eevee deve estar lá para baixo, mano. Eu acho que tu tinhas a Eevee lá para baixo. Não estou a ver a Eevee, mano. Está aqui Eevee 138. O teu melhor Pokémon é aquele lá em cima. É o Pinsir. É o Pinsir 154. E depois já é o Dratini 153. Tu és um cagado. T, 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 t Pessoal, sem brincadeira, que merda é essa? Espera aí, vem cá. Espera aí, será um fogo de artifício que atiraram assim? Não pode. Mas não pode ficar assim a voar, mano. Está a descer, boy. Está tipo a cair na diagonal. Será um avião? Não, mas o avião não passa por aqui, é a descer ainda por cima. Mano, que merda é essa? Bora lá ver, bora lá ver, bora lá ver. What the fuck? Eu não sei se eu consegui capturar com a câmera, mas era uma cena boé estranha, meu. Nós estamos a correr para ver se encontramos, mas... Mano, não encontramos mais. What the fuck? Ou era um cometa, ou era uma nave alienígena, ou alguma merda assim. What the fuck? E há, meu. Ou é estranho? Eu e o One estamos aqui à procura de ginásios para capturar. São 4h46 da manhã e acabou de abrir um ovo meu, que tipo, estava a encubar. E olha só que a Pokémon apareceu, mano! Um Grimer, mano! Que louco! É o Pokémon do esgoto, mano! É um pedaço de cocó, mano! É um pedaço de cocó, mas é oé fixe, meu. É oé fixe, meu. E é xl, mano! É xl, mano! Caraca, é boé pesado! Mano, um dos Pokémon que eu mais gostava da primeira geração, que eu achava mais fixe, era o Muck. E agora eu vou poder, talvez, chegar perto de ter o Muck. Mano, eu tenho 17 Grimer Candies! Como? Eu estou sozinho no ginásio, talvez alguém de vocês, que seja talvez da Aveiro, e seja Team Azul, ou queira ser Team Azul e queira me ajudar. Talvez, se vocês se tornarem Team Azul para me ajudarem, vocês possam colocar o vosso Pokémon aqui para me ajudarem a manter este ginásio ativo na equipa azul. E ganharmos bastante Coen, assim. Eu já estou aqui com... vou-vos mostrar aqui na Shop, se carregar, né? Porque a aplicação tem andado meio cocó hoje. Tenho 3 ginásios já e o Sr. o Antolas está com... Olha para a tua cara, homem! Ele está com 4. Não, é o Antolas. Está bom, é o Antolas. Não, é o Antolas. Antolas? Antolas não. Pessoal, aquele ginásio azul, eu queria colocar também o meu... como é que se chama? O meu Pokémon, porque ele já estava capturado, mas ele já tem 3 Pokémons aqui, então não dá. Olha aí, um Dodrio, 543. Que OP, mano! Que OP! Pessoal, olhem só, acabei de capturar um Slowpoke, nós estamos aqui perto da Ria da Aveiro. Está aqui um Magic Art... e olhem só o que é que está ali, pessoal, essa pedrinha! Olhem só o que é que é, pessoal! Vai, entrem em luta, por favor, e não falhes! Um Kabuta, pessoal! Um Kabuta, mano! É um Gomba do Super Mario! Mano, ele não disse isso. É o Gomba, mano. Não conhece o Gomba. Mano, é o Kabuto, mano! É o Gabo Gomba. Mano! O Kabuto? Mano, é o Kabuto, meu! O Kabuto? Tipo... É um dos fósseis mais épicos de todos, mano! Fuck! Que louco! Que sorte do caraças, mano! Que sorte... Mano, ali evolui para um Pokémon muito bom, mano. Sério? É o Kabutops, mano. É muito bom, mano. Peraí, deixa-me tentar aqui pegar este Magic Art também. Porque, enquanto mais Magic Art, e olha que é complicado para caraças ter um monte de Magic Art, precisamos só de ter cento e qualquer coisa... Quatrocentos Candy, mano. Quatrocentos Candy. Precisamos de cento e qualquer coisa Magic Art para poder ter quatrocentos candies e poder evolui-lo para Gerdos. Está aqui. Mais um Magic Art. Pessoal, estamos aqui para uma batalha de ginásio muito ao pé, muito ao pé, muito ao pé, muito, 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 muito ao pé! Entre um Pidgeotto 300, Pidgeotto na verdade, 358, versus uma equipa como Psyduck 128, Raticate 143, Slowpoke 201, Staryu 194, Krabby 180 e Gastly 142. Será que nós vamos conseguir? Não sei. Vamos lá entrar em batalha! Go! Nossa Senhora! Meu Deus! Vai! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai! Meu Deus! Olha para a batalha! Vai! Esquece lá isso! Esquece lá isso! Esquece lá isso! Esquece lá isso! Pronto, já foi! Vai outro! Já foi um! Vai, vai, Raticate! Vai, Raticate! Vai, Raticate! Vai, Raticate! Com um ataque, com um ataque, foge dos ataques, Raticate! Vai! Ah, mano, ah, mano, está bem difícil, está bem difícil! Morreu de um ataque, mano, uma Pokémon! Mano, Pidgeotto quase! What? Bugou! Vamos assim, bugou! Bugou, bugou a batalha! Bugou a batalha! Não, não vou, não vou, não está a tirar a vida nenhuma! Total! Está sim! Mano! Será? Vai! Vai! Ah! Bugou a batalha! Vai, Slopock! Vai, Slopock! Vai, Slopock! Vai! Vai, Slopock! Vai! 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 Desbuga! Não, não bugues, não bugues, batalha! Batalha! Não bugues, batalha! Bugou a batalha! A batalha bugou! A batalha bugou! A batalha bugou, mano! A batalha bugou! Ah, mano, a batalha bugou! Tu estás de brincadeira! Tu estás de brincadeira! Peraí, peraí, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ganhei! Ganhei! Nooo! Nooooo! Win! Yes! Carauças mano! Que OP mano! Que OP mano! Afinal não buga! Não buga mano! Tem de continuar! Tem de continuar sempre! É porque tipo tu viste que ele perdeu vida sem querer! Ah pois foi! Andou a perder vida meio bugado! Depois tiveses que tirar o resto da vida! Tive que tirar essa vida de esbugá-la, está já vindo? Pois é! Que louco mano! Vou pôr aqui uma coisa... Vou pôr... Deixa eu ver quem é que eu posso pôr... Mano, o problema é que a mim vão me tirar este ginásio muito fácil, mano. Se eu conseguir tirar o ginásio com 300 e tal de vida, o gajo... 300 e tal de CP... São os unidos que tenho disponíveis, meu. Unidora. Vou pôr a Eevee, fosca-se. Estou listo. Está feito. Pronto. Está? Está... Feito, mano. Estou na minha casa e olhem o Pokémon que apareceu. Um Ponyta. E tem CP, enfim... Tipo, com um coiso. Espera aí. Captura. Vai, 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 vai. Eu tenho que capturar este Ponyta, mano. Eu tenho que conseguir capturar o Ponyta. Pelo amor de Deus. Aqui na minha casa aparece cada Pokémon tão estranho. Estão a ver? Que não aparece no resto dos lugares. Ora lá, pessoal. Vai. Vai. Uma. Duas. Três. Capturamos! Mano, por favor, eu espero que isso tenha um CP bom. Por favor, diz-me que tem um CP bom. Um Ponyta, mano. Diz-me que tem um CP bom. Diz-me que tem um CP bom. Por favor. Trezentos e vinte e dois. GG, mano. Trezentos e vinte e dois GXL, pessoal. G fucking G. Ganda Ponyta lindo, mano. Olhem só que coisa linda. Mano, o meu melhor Pokémon. Eu, por acaso, pessoal, estava aqui a fazer uma limpeza de Pokémons. Olhem só. Estes são os meus melhores Pokémons. O Ponyta, 322. Um Odis, 227. E um Venonat, 227. São os meus melhores Pokémons. E eu estou a tentar arranjar uma forma aqui de ganhar bastante XP. E tentar ter algum Pokémon muito forte. Então eu estou a desfazer-me de todos os Pokémons aqui bem baixinhos, né? Como, por exemplo, o meu Dratini. Eu já estou no dia seguinte aqui da madrugada, né? E, mano, absurdo, absurdo, absurdo. Tenho aqui o meu Dratini. O meu Dratini, infelizmente, é meio podre. Mas futuramente eu irei capturar algum outro, obviamente, né? Na verdade, se calhar, sou capaz de sair hoje de noite para o episódio da manhã à procura de Dratini também, ou alguma coisa assim do género, tá? Eu estou a pensar em ir num hospital abandonado que há aqui em Portugal. Em Portugal, não. Aqui em Aveiro. Há um hospital antigo. E estou a pensar em ir numa casa, então, assombrada. Estou a pensar em ir em lugares, assim, bem estranhos. A ver se encontro algum tipo de Pokémon diferente, né? Mas, por incrível que pareça, os Pokémons mais diferentes eu estou a encontrá-los já é aqui na minha casa. Eu encontrei um Jigglypuff, já. Num episódio anterior. E já encontrei agora um Ponyta. Mas, bom pessoal, eu vou então finalizando o episódio por aqui. Já está de noite e daqui a bocadinho vou sair para gravar o episódio de amanhã. Ou, pelo menos, começar a gravar o episódio de amanhã. A mim já me roubaram os ginásios todos. Deixa eu vos mostrar aqui na shop. Eu estou só com um ginásio. Estou só com um ginásio. Roubaram-me ainda a bocadinho o ginásio da praia. Infelizmente, aquele que eu tinha conseguido lá na praia. Mas não tem problema, pessoal. Agora nós vamos para, talvez, um hospital. Pessoal, neste episódio nós temos de conseguir... Mano, no último episódio, mano. O episódio de ontem. Está com 100 mil likes. De ontem, mano. Está com 100 mil likes. Por favor, pessoal. Vamos bater 50 mil likes neste vídeo novamente. 50 mil likes. Se vocês estão a amar esta série. Se vocês estão a gostar. Mano, nós avistamos aquele, entre aspas, joveni. Nós não sabíamos o que era aquilo, pessoal. Nós vimos tipo um... Mano, parecia uma nave extraterrestre, mano. Brilhava para caraças. Amarelo. Mas depois desapareceu. Ok. Evoluímos quatro pokémons. Eu evoluí quatro pokémons. Porque eu estou a tentar fazer uma limpeza. E, ao mesmo tempo, evoluir pokémons dá experiência. Então, o que é que eu fiz? Eu evoluí esses pokémons para ter alguns pokémons um pouquinho mais fortes. Já que não estão a ser pokémons assim tão fortes. E, para ganhar alguma experiência, já estamos, então, a nível 10. Tá, pessoal? Bom. Eu agora vou, talvez, sair para o próximo episódio. Vou começar a trabalhar no episódio que vem. que vai ser num hospital. Eu vou tentar ir a algum hospital abandonado. Eu acho que há um hospital aqui em Aveiro, se não me engano. Há um hospital abandonado. Por favor, digam-me nos comentários se vocês querem me ver a ir para um hospital abandonado. Para ver se nós encontramos alguns pokémons tipo, sei lá... Chansey! Que é relacionada com enfermaria e hospital e não sei o quê. E, também, a ver se encontramos algum tipo de pokémons diferentes ou fantasmas ou alguma coisa assim do género. Vamos num hospital... Se não me engano, há um hospital que é um hospital manicómio. Era um hospital psiquiátrico. Que, basicamente, é um manicómio. E é abandonado, se não me engano. Eu vou ver se eu consigo ir, pessoal. Eu vou falar com o Wanda para ver se nós vamos e gravamos lá. E eu acho que vocês vão amar esse vídeo. Então, por favor, pessoal! Se vocês querem ver esse vídeo, não se esqueçam. Deixem o seu like neste. Porque o próximo episódio vai ser bruto! Vai ser de cagar a cueca até abaixo. Até ter um pokémon de cocó aqui. Mano, vai ser brutal. 50 mil likes! Bora lá, pessoal! Like, favorito e comentem mais uma vez, então, porque vocês tenham gostado. E até a próxima! Fiquem bem!